Eu quero saber, é o mundo negro que eu venho mostrar pra você, pra você, que bloquece Eu quero saber, é o mundo negro que eu venho mostrar pra você, pra você Que bloquece, eu quero saber, é o mundo negro que eu venho mostrar pra você, pra você Que bloquece, eu quero saber, é o mundo negro que eu venho mostrar pra você, pra você Branco, se você soubesse o valor que o preto tem Tu tomava banho de piche branco e ficava branco também Eu te ensino a me amar no trajei, eu tô foco pra filosofia Quem tá luta saindo vai pegar lá branca e solta a luzinha e a meter Que bloquece, eu quero saber, é o mundo negro que eu venho mostrar pra você, pra você Que bloquece, eu quero saber, é o mundo negro que eu venho mostrar pra você, pra você, vai Que bloquece, eu quero saber, é o mundo negro que eu venho mostrar pra você, pra você Que bloquece, eu quero saber, é o mundo negro que eu venho mostrar pra você, pra você Branco, se você soubesse o valor que o preto tem Tu tomava banho de piche branco e ficava branco também Eu te ensino a me amar no trajei, eu tô foco pra filosofia Porque quem tá luta saindo vai pegar lá branca e solta a luzinha e a meter Eu te ensino a me amar Como há dentro? Oh, 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 oh Obrigado.